Geminas TV Online, oferecimento Unifeg. Dia 21 de setembro, faça a diferença, seja Unifeg. O SEBRAE, em parceria com a Associação Comercial e a Prefeitura de Guaxupé, irá realizar o seminário Empretec em Guaxupé. Estou com o Eduardo. Eduardo, o que é o Empretec? Tudo bem, Wellington? Tudo bem, pessoal do Geminas? O Empretec é um seminário e é uma metodologia internacional, porque ela foi desenvolvida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e nessa busca, então, de entender e compreender por que o empresário, alguns, nós temos aí empresários de sucesso e outros com comportamentos que não de tão sucesso assim, foram, então, pesquisados ao longo de um período com adolescentes em diversos países, até a sua carreira adulta, quais eram as características, seus comportamentos que davam bons resultados para que seus negócios prosperassem. E essa metodologia, então, ela foi compilada, tornada uma solução educacional, e no Brasil nós temos a exclusividade, enquanto SEBRAE, exclusividade de aplicação em todo o território brasileiro. E quem pode participar do Empretec? Por se tratar de um seminário de empreendedorismo, ou seja, um seminário que vai trabalhar as suas características empreendedoras, vai te dar, então, três consultores especialistas acompanhando você nesse processo de conhecimento do seu perfil, ou seja, aqueles pontos que você está mais ruim, aquele ponto que você está deixando a desejar, que precisa melhorar, né? Então, ele é destinado àquela pessoa que tem ou uma carreira administrativa, terminando aí, talvez, um estudo em administração, ciências contábeis, né? E áreas correlatas, e evidentemente, o nosso grande público, que é o empresário, que já tem o seu negócio, que está sentindo essa dificuldade, né? Precisa melhorar, melhorar-se enquanto empreendedor, e também você que pensa de abrir o seu próprio negócio. E quais os fatores mais importantes para as pessoas hoje que estão com a empresa, com o comércio, em dificuldade? O Empretec ajuda, porque eu, particularmente, fiz o Empretec e notei essa diferença. Quais esses fatores? Olha, você mais do que ninguém pode dizer para a gente o valor, então, e a importância do Empretec na vida de um empreendedor. N são, ou seja, são muitos os fatores que podem atrapalhar um negócio de dar certo ou não, que vai desde a escolha da sua ideia, né? Está ali, correlata com o seu perfil, também a observação de mercado, né? Existem coisas que não estão mais inseridas, não é mais do gosto, né? Do público, do cliente, a quem você quer se destinar. Porém, o que o Empretec vai trabalhar é justamente o empreendedor, o tomador de decisão, aquela pessoa que vai estar treinando a sua equipe, ou, de repente, até eu-quipe, né? Porque a gente vê muitos pequenos negócios, onde o empreendedor é o tomador de decisão e o executor de todas as ações dentro de um negócio. Então, o nosso foco principal é treinar você, você que vai tomar decisões, você que vai levar à frente uma equipe, e por isso mesmo que o Empretec também, ele se destina àquela pessoa que tem a carreira administrativa, seja num serviço público, seja em órgãos federais, em órgãos que a pessoa tem essa carreira também administrativa e que precisa tomar a decisão, né? E quando que será o curso? Até que dia, a data que o pessoal pode fazer inscrição e onde fazer? Certo. O nosso curso, o Seminário Empretec, ele acontece neste mês de setembro, né? De 2014. E você tem que estar preparado já para algumas datas para você não perder. Primeiro, a fase da inscrição. Nessa fase da inscrição, a gente vai fazer uma avaliação do seu perfil, né? Então, a gente tem a inscrição até o dia 11 do mês de setembro. É o último momento que você tem para preencher a sua ficha, onde a gente vai fazer essa avaliação. Segundo momento é na semana que vem, a gente tem uma consultora especialista de Belo Horizonte aqui em Guaxupé, a semana toda, ela vai estar atendendo você numa consultoria individual. E esses dois momentos são todos gratuitos e nem você tem a obrigatoriedade de fazer o seminário, não. E aí, num terceiro momento, que é a fase do seminário, que é do dia 22 ao dia 27 de setembro, que acontece aqui em Guaxupé. Eduardo, muito obrigado. Então, internautas, está todo mundo convidado aí, os empresários, os estudantes aí que estão nos cursos de administração, economia e contábeis. O curso é excelente para a empresa, principalmente a empresa que passa por dificuldades para bolar, formular estratégias de mercado, para você se destacar no mercado hoje, que é muito concorrido. Então, é só procurar associação comercial, que eles vão dar mais informações a respeito do curso. E aproveite, faça a inscrição e participe. Tenho certeza que a sua empresa vai ser uma empresa de sucesso. Geminas TV Online, oferecimento Unifeg. Dia 21 de setembro, faça a diferença, seja Unifeg.